Vamos ver o águia voar agora Outro sol O que eu quero é do águia da polícia Águia doce, mamatãs, motel, lima brava E volta, não é de porquê, só pra cá E volta, não é de porquê, só pra cá E volta, não é de porquê E volta, não é de porquê Tinha que fazer uma graça, né? Não é de porquê 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 Foi aqui na banana Show de porro Tá vindo na porra Não é de porra